Então, nós não temos direito fundamental nenhum, inclusive, de liberdade de expressão, de manifestação do pensamento, que seja absoluto, que seja ilimitado. O meu direito termina onde o seu direito começa. Perfeito. É uma regra de convivência social, né, Ingo? Mas a própria Constituição, ela impõe limites. Então, quando você percebe ali o artigo 5º, 5º inciso também, ele vai trabalhar essa liberdade de manifestação do pensamento, mas a primeira coisa que vai fazer é proibir o anonimato. Por quê? Porque você tem que se identificar. Porque vai que você, no exercício dessa liberdade, pratica um excesso. Então, é preciso saber de quem que eu vou cobrar a conta, eu, a pessoa prejudicada. No inciso 6º, a Constituição assegura o direito de resposta àquela pessoa que foi agravada, proporcional ao agravo. No inciso 10, o texto constitucional assegura a honra, a imagem das pessoas, a veiculação de voz das pessoas. Então, isso tudo ressalva o exercício da minha liberdade, que é aquilo que você falou. O meu direito termina quando começa o seu. Quando você pega o artigo 220, que fala que a censura é veementemente inconstitucional, censura política, artigo 220, parágrafo 2º, censura política, censura religiosa, censura ideológica, a censura é inconstitucional. Agora, o mesmo dispositivo vai trazer as ressalvas para os mesmos pontos que eu citei nos termos do artigo 5º. E vai, inclusive, estabelecer para as grandes mídias, que são frutos de concessões públicas, rádio e TV, limitação na sua programação. E trazendo para o próprio cidadão o direito de, nos termos da lei, ser protegido daquilo que a grande mídia divulga em suas programações, quando se descumpre o texto da Constituição. Então, estou te mostrando que há restrição do direito, existe essa restrição estabelecida pelo próprio texto constitucional. Então, a gente não tem aqui direito absoluto.